Olá pessoal, tudo bem? Hoje você deve ter passado em consulta odontológica, né? E aí voltou para casa com um pedido de panorâmica para extração dos sisos. Tô certa ou tô errada? E aí você tá lá perguntando para o Google, uai, o que eu faço? Eu tenho que extrair os sisos? Vou te contar tudo. Acompanha comigo, sou a doutora Ana Maria Queverini e você tá no Dicas da Doutora Ana Maria. Bom pessoal, primeiro, se você não é inscrito no meu canal, deixa lá sua inscrição, deixa lá depois seu comentário falando da sua experiência, que ela é muito importante para a gente. Extração de sisos já tem uma grande playlist falando sobre como são essas questões de extração pós-operatório, se você vai extrair, você não pode perder, tá? Meu guia completo de pós-operatório, para você seguir passo a passo, dia após dia, tudo que você tem que fazer antes de extrair o dente até 30 dias depois. Não deixe de entrar ali e dar uma compradinha nesse guia, que você não vai perder a super oportunidade. Porque a extração de siso é considerada uma cirurgia oral de porte moderado. Dolorido? Não, minha querida. E não, meu querido, nem sempre. Tem muita gente que relata, que sentiu dor e tudo mais. Mas veja bem, gente, para extrair um terceiro molar, os sisos, nós precisamos fazer um planejamento com você. Quando você faz a radiografia panorâmica, a gente observa todos os pontos, todos os pormenores ali, né? Então, a gente já vai saber essa cirurgia, como é que ela vai ser. Você nunca deve sentir dor, tá? Por que que não deve? Porque se ela é planejada, nós vamos planejar com medicação antecipada, vamos planejar também como vai ser feita essa cirurgia, para que ela não ultrapasse o tempo de espera certo, de execução. Você vai tomar uma medicação posterior, você vai ter um repouso de dois, três dias. Enfim, pessoal, tem todo um planejamento que a gente combina antes. Por isso que você tem que dar uma olhadinha lá no meu guia do pós-operatório cirúrgico, que eu explico passo a passo todos os cuidados antes da cirurgia, até depois, para você ter um pós perfeitinho. Aí, considerando a tua avaliação, a gente vai considerar o seu peso, as suas alergias, para saber que medicação você vai tomar, certo? Para você nunca ter dor, geralmente chega no consultório com a medicação tomada, uma hora antes. Então, tem todos esses cuidados, certo? Depois, pessoal, que a gente seleciona através do peso e através das suas alergias, o histórico, o anestésico, você pode se despreocupar. Se está tudo planejado, tudo certinho, por que você vai se preocupar, tá bom? Aí segue um pós-operatório ideal, perfeitinho, do que fazer, do que não fazer. Que eu tenho um, se você não quiser comprar, tem uma playlist enorme de coisas que você tem que fazer e coisas que você não pode fazer para você seguir. Em geral, pessoal, os cuidados com os terceiros molares, né, são cirurgias aí orais consideradas de médio porte. Então, o lugar onde a gente remove vai levar uma sutura, você precisa de um tempo de recuperação enquanto toma a medicação. Para que serve a medicação? Para aliviar os sintomas, para não infeccionar e para que você também dê um tempo para o corpo se regenerar. Se você distrai o siso e amanhã está lá fazendo maratona, está querendo voltar para a academia, carregar peso, pegar o cachorro, lavar o carro... Ih, pessoal, a extração de siso não é para você, tá bom? Você vai ter que levar um papelzinho ali, te parando de todas as atividades, dependendo do número de terceiros molares que você vai tirar numa sessão. Se você vai tirar um terceiro molar, dependendo de como é a cirurgia, pelo menos é 12 horas de repouso. Se você vai tirar dois terceiros molares, gente, eu recomendo 24 horas de repouso. Se você vai fazer a extração de quatro terceiros molares, pelo menos três dias de repouso. Sério, seríssimo, porque precisa de um tempo para o organismo. Você não é o ramo, você não é um super-herói e não tem regeneração rápida demais. Tem o tempo certo para tudo. Aí você se recupera com perfeição. Então lembre-se sempre que você vai ser bem amparado, bem planejado. Quando leva uma tomografia, uma panorâmica, é tudo bem detalhado e certinho. Tudo bem? Não é para sentir dor, não. São cirurgias muito bem feitas, muito bem acompanhadas. Ainda mais se você seguir um pós-operatório certinho, tá bom? Depois, se você quiser, confere lá a minha playlist de pós-operatório. Se você gostou dessa informação, não deixe de compartilhar, não deixe de comentar. Se inscreve lá no meu canal e um grande beijo para você. Até a próxima! Até a próxima!